Promover atendimento médico gratuito é uma das missões do projeto Sino Brasileiro de Vida, Saúde e Evangelismo. Iniciativa que percorreu várias capitais do Brasil e chegou a Belém do Pará, que foi em parceria com a Assembleia de Deus que durante três dias eles ofereceram atendimentos gratuitos no Templo Central. Além de atendimento médico e odontológico, procedimentos de acupuntura técnica milenar integrada à medicina chinesa também foi um dos procedimentos realizados aqui. A acupuntura realmente trata todas essas partes de dores, então a gente faz isso aqui com o objetivo de ajudar a remover, fazer o sangue circular. Então esse procedimento é bem simples. Então aqui, por exemplo, a gente faz primeiro a sangria, isso se chama sangria. Então, uma sangria faz ele poder retirar como se fosse um lago de água parada. Todo esse trabalho é desenvolvido pelo pastor Lu, médico aposentado que decidiu usar a profissão como ferramenta de propagação do evangelho. Esse projeto, o maior propósito é evangelizar, né? Mas como a colônia chinesa aqui, é mais difícil ser alcançado pelos brasileiros também. Então, aí nasceu esse projeto, principalmente atendendo a colônia chinesa e depois também brasileiros juntos, né? E por isso, o nosso projeto é visitar todos os estados do Brasil. Durante o culto de domingo no Templo Central, um desafio foi lançado para a igreja. A abertura do primeiro templo da Assembleia de Deus, com reuniões totalmente em mandarim, idioma dos chineses. O local previsto é o templo localizado na Praça da República. Nós vamos arrumar um intérprete, alguém que possa interpretar o chinês, tá? Ouvir o português, interpretar para o chinês. E tá aí um grande desafio missionário aqui para o Templo Central, nós implantarmos uma igreja para chineses aqui nessa cidade de Belém do Pará. Você crê que Deus pode fazer isso? Já! Amém! Amém! Amém!